Nesta ronda policial, prestadores de serviço em um clube da cidade de Araraquara foram roubados. Eles residem no Telefônica Clube, sob ameaça, ficaram sem vários objetos eletrônicos. Os ladrões levaram ainda dinheiro e veículos. Na madrugada desta quarta-feira, três pessoas que prestam serviço e residem no Telefônica Clube, região Chácara Flora, em Araraquara, foram vítimas de roubo. Três indivíduos, fazendo uso de arma de fogo, renderam as vítimas e levaram vários objetos eletrônicos, produtos que foram transportados em um veículo que também foi roubado. Na relação dos produtos roubados, consta, segundo o boletim de ocorrência, uma TV de 42 e outra de 43 polegadas. Duas TVs. Um home teacher, Sony. Aparelho de som, celular e ainda R$ 1.250 em dinheiro. Além do carro Volkswagen, Vox, cor preta, ano 2013, placas FNH5880 e uma moto Honda CG150 Fan, cor preta, placas FZX6J50. Os autores não foram encontrados e as investigações seguem agora por parte da Polícia Civil, que peguem logo esses malandros aí. Polícia busca identificar o homem encontrado morto perto da represa na SP-255. Ainda não foi identificado o homem encontrado morto na tarde desta quarta-feira, nas proximidades de uma represa localizada nas cercanias do Clube Náutico Araraquara. De acordo com o boletim de ocorrência, por sinal, concluído ontem à tarde, lá na Delegacia de Américo, que é o Náutico, aquela região que pertence ao município de Américo Brasileira, o corpo se encontra bem próximo da margem da represa. A polícia científica compareceu ao local, esperando encontrar elementos que possam definir a causa da morte. Inicialmente, a informação se tinha de um provável afogamento. Porém, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, chegou e foi constatado que o homem já estava morto. Inclusive, ontem, soubemos lá na Delegacia de Américo, finalzinho da tarde, na elaboração do boletim de ocorrência, já compareceu a esposa, o irmão e o homem encontrado morto é de Araraquara. Bem, a represa, como eu disse, está localizada naquela região, na Rodovia Antônio Machado de Santana, SP-255, município de Américo Brasileira. Disputa pelo poder, por ponto de droga, a causa da morte de jovem de 22 anos. A Delegacia de Investigações Gerais, DIG, de São Carlos, esclareceu o assassinato do jovem Erick Vinícius Muniz, de 22 anos, que aconteceu no dia 27 de novembro do ano passado, em uma festa na rua Carlos Marighella, no bairro Jockey Club. Após ouvir testemunhas e realizar levantamentos, a equipe da DIG chegou até a identificação dos autores. Segundo o delegado, João Fernando Batista, os acusados pela morte do Erick são um adolescente de 17 anos, que já está custodiado na Fundação Casa, e AGDM, 20 anos, conhecido como GUI, que já teve prisão preventiva decretada, mas ainda está foragido. O delegado, João Fernando Batista, informou que havia desavenças entre os envolvidos que Erick passou a andar armado e, no dia do crime, eles se encontraram num barracão onde ocorria uma festa. Já na saída, o adolescente armado com uma pistola teria batido nas costas da vítima e, com a arma, em seguida efetuando um disparo que atingiu o peito. Quando Erick caiu, recebeu mais dois tiros. Nesse momento, o GUI, o AGDM, olha só, também teria sacado uma pistola e efetuado mais disparos. No total, a vítima foi atingida 13 vezes. Antes de deixar o local, em um carro, a dupla teria se vangloriado pela prática do crime, onde o barracão pegou fogo, né, gente? Onde já se viu uma coisa dessas. Aconteceu uma festa e aconteceu um homicídio. Bem, o áudio encontrado abandonado na saída do bairro seria do AGDM. Nossa senhora, quantas iniciais, né? Uma porcaria dessa. Ele e o adolescente são moradores de Ibaté. Segundo o delegado, o maior de idade já possui passagens policiais por tráfico de drogas e por parte legal de arma de fogo. O delegado João Fernando Batista pede a colaboração. Para tentar prender o GUI, qualquer informação sobre o seu paradeiro pode ser repassada pelo discre-denúncia através do telefone 181. Colaborou conosco informações aqui o São Carlos Agora. Esses foram os informes da Ronda Policial. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho